Estás lá para um caralho? Boas pessoal, meu nome é Want E sejam bem-vindos a mais um episódio De More Crypts and Reardows Desta vez tenho algumas coisas novas para vos mostrar Uma delas é que Eu finalmente tenho Um servo que manda aqui abrir as portas E eu sinceramente não gosto Para de abrir as portas Preciso usar de porrada? Oh pá Mas Eu acho que vou fazer uma espada de diamante pessoal Temos muita coisa para fazer neste episódio Eu gostava de levar Vamos lá levar Para de ma... Ai É preciso usar de porrada mesmo Estou-me a ver Preciso usar de porrada Acho que vou fazer uma espada É pá, eu estou a abrir cá um bocadinho O que é que se passa? Ok Vou buscar paus Um pau chega E vamos lá fazer a nossa espadinha Pai, estou aqui com alguns breaksitos Sei o que é que se passa E O que nós vamos fazer é É que não sei se vocês já sabem Mas eu encontrei um segundo castelo Tenho ali Segundo castelo Quarto castelo Também já andei aqui à procura Encontrei uma pirâmide Foi lá por esses lados Que encontrei este servo E não sei se vocês já repararam Mas estão a ouvir Ei Que a chuva laga-me tanto Não sei se vocês já repararam É pá Então Não sei se vocês já repararam Mas Eu tenho este cavalo E se vocês não sabem O que é que este cavalo é É um cavalo que nos permite voar Pelo mundo inteiro E eu costurei este pequeno estábulo Para ele Porque Se eu deixar Ele foge Vocês veem que ele está Tanto a fugir Vejam Ele está a fumo Se eu abrir a porta Ele foge indiretamente Por isso é que eu não quero abrir a porta Onde é que está o meu servo? Onde é que ele anda? Será que eu o fechei lá dentro? Depois fechei Anda cá Anda Opa Ai pera 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 Anda cá para dentro Anda Que eu primeiro Quero levar um osso Porque vocês me disseram Que se eu lhe der um osso Que Anda Opa Anda Anda Opa Porque vocês disseram que se eu lhe der um osso Que ele Faz-se pão de um army de esqueletos Guerreiros Por isso eu vou à conquista do segundo castelo Que é para ali E vou levá-lo E se precisar de ajuda Medo Dou-lhe o osso E ele dá-me um army de esqueletos Por isso se eu quando chegar Volto pessoal Até já Bem pessoal Eu peço desculpa Mas eu tenho Mais notícias para vocês É que Eu estive a conquistar o castelo E quando fui ver se tinha gravado Não tinha gravado nada Pessoal É É tipo Peço imenso a desculpa Esta é falta de profissionalismo Pessoal Espero que não se importem Mas eu quero vos mostrar Coisas muito interessantes Que aconteceram Mostrar coisas interessantes Que Apanhei E dizer-vos algumas coisas interessantes Que aconteceram Uma das coisas interessantes Que aconteceram foi que Eu dei o osso Ao meu servo E nasceu um bando de esqueletos E começaram a lutar todos Contra o pessoal do castelo Mas infelizmente morreram todos Incluindo o meu servo Por isso é que ele não está aqui Outra coisa É que eu encontrei Bastantes coisas Como vocês podem ver E encontrei o Sky Jam O Fire Jam O Mining Jam O Earth Jam E onde é que está o outro Também Eu tinha aqui para alguns Onde é que ele está E o Healing Jam Também consegui um montão de dinheiro 41 Evil Legs Vocês não sabem que são Evil Legs Eu vou vos mostrar agora Perem aí Vou vos mostrar o que é um Evil Leg Vocês podem ver Eu atiro Ok Os de baixo de água Não tem efeito nenhum Pronto Vem Este Evil Leg Basicamente explode Com as coisas onde toca E consegui um monte de outras coisas Dinheiro Muito dinheiro Um Frisbee Um Frisbee Vocês não sabem É para aqueles cães Que costumam andar por aqui Nas montanhas Às vezes por acaso encontrar um Até vos mostro Deixem-me ver agora Também tem Shrink Rays Shrink Rays são raios de encolher Uma coisa bastante bacana E também tem um capacete de diamante Que apanhei lá no No coisa Após ter acabado tudo Ora bem Eu vou Meter as pecarias todas aqui Mas infelizmente não tenho espaço suficiente Vou tentar meter aqui as outras coisas Mas Também não vou ter espaço suficiente Para isto Aposto Diamante Os Gems Eu vou andar com eles Só para vos mostrar o que é cada um deles faz Deixa eu ver Fire Jam Ok Tenho aqui as coisas Os Pensos também Vou andar com o Frisbee aqui Pronto Não quero nada disto Não quero nada disto E nem quero nada Está tudo cheio Eu tenho os inventários todos cheios É o que dá pessoal É o que dá Apanhar muita coisa neste mundo Deixa lá ver Se eu queria aqui Outro chest E um sítio para eu meter É que agora Pua Se eu vou meter aqui No meu quarto Que eu preciso de algumas coisitas Vou meter aqui Agora o Frisbee E o Machado E isto E o Balde Água Ora bem Nós não precisar basicamente Nem Aliás Vou só precisar para ir de De 12 Pensos Pensos curam Os Pensos curam Não sei se vocês sabem Obviamente que os Pensos curam Agora vou vos mostrar o que é que cada um deles faz O que é que cada um destes Gems faz Se eu andar com este Vocês já podem reparar que eu estou a voar Se eu saltar Oh Vem que eu já estou a voar Ok Deixa-me tirá-lo daqui da minha mão E vou vos mostrar o que é que este Gems faz Vem que eu já estou a voar E se eu carregar no botão do lado direito Eu estou a usar o poder agora Imaginem que eu quero poisar Largo E depois me meto outra vez E tenho que ir fazendo isto E depois já me posso largar à vontade Agora este Que se não me engano é o Healing Gem Deixa-me vir aqui Se eu tiver com isto na mão Vou bater nesta cabra Ela agora vai me atacar Topem Vem que ela não me está a fazer dano nenhum Muito pouco dano Por causa deste Gems E se eu usar isto Ops Vocês não sei se vocês viram o que é que aconteceu Mas é que ela estava a me abater E não me estava a tirar basicamente quase dano nenhum Deixa-me matá-la aqui Morre Sua vadia Morre Opa morre Enquanto nós tivemos isto no nosso inventário Este Healing Gem Não teremos dano Agora este Earth Gem Eu não sei para que é que serve Pronto Eu carreguei no botão do lado direito E ele faz-nos uma quinta automática Não sei se vocês já estão a ver Pronto este aqui pode ser oficialmente a nossa quinta Estou só a dizer pessoal Não estou a brincar E este Mining Gem Imaginem Ok Isto aqui não é sei lá muito prático Porque isto começa logo a voar Este Mining Gem O que faz Imaginem Deixem-me vir aqui Para vos mostrar o que é que estes O que é que Não 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 Ok Sabe o que é que vou fazer? Até logo Até logo pá Já não me apanhas mais Isto obviamente também se gasta Isto obviamente também se gasta Vamos lá agora passar este E vocês virem Eu carrego nisto Não faz nada E carreguei E dá call Isto funciona Imaginem que eu estou lá em baixo Estou Imaginem que eu estou lá em baixo No nível onde aparecem diamantes Se eu usar este gem No sítio onde esteja bastante baixo Poderá dar-me Poderá dar-me Como é que eu digo? Poderá dar-me diamante Ora bem Agora este Fire Gems Se eu usar basicamente Mete fogo Querem ver Mete fogo a quem me estiver a atacar Olha vou meter fogo a este ladrão aqui Este ladrão maldito Pronto agora está a arder Querias-me roubar era? Querias-me roubar Ardes aí agora Ardes aí Fica aí a morrer Ninguém gosta de ti não Basicamente é isto pessoal Outra coisa que eu não Que eu acho que é bug Deste modo Está-me a dar um bug É que no castelo Havia um Um boss É o castelo O rei do castelo Que tem uma espada Que combina isto tudo junto E esta espada é bastante poderosa É a espada mais poderosa Para aí Acho que é 4 vezes diamante 4 vezes uma espada diamante Só para vocês terem noção Deixa eu agora voar aqui Um bocadinho Para chegar até Isto vai tornar as viagens Muito mais fáceis Obviamente E acho que é tudo Agora vamos lá buscar o frisbee Que eu queria tentar Domesticar um cão Porque acho que os cães Domesticam-se Assim Não é que eu tenho o colo Já agora vou meter Posso meter aqui Vamos lá buscar um frisbee E depois acaba o episódio Acho que até guardei o frisbee Depois guardei Vamos meter aqui o frisbee E eu só Neste momento só vou querer andar Com o healing E com o sky jam Porque o healing Vai-me curar E o sky Imaginem que eu quero passar Num sítio muito alto E tem muitas coisas Uso o sky jam E tenho aqui Deixa-me já agora Curme Como é que isto se cura Como é que isto se usa Isto não dá para usar Ah acho que é só Contivemos os corações Isto é tipo os donuts Substituir corações Vamos lá ver se eu encontro Um cão Para aqui Se não encontrar Bem Tem que ficar para outro episódio Olha a nossa plantação Já está a crescer Eu gostava Agora de encontrar Olha Pera aí Está ali aquele Tenho que ir buscar dinheiro No instante Buscar dinheiro Porque é que ele é o gajo Da máfia Que nos vende coisas E eu tenho bastante dinheiro Por isso Posso gastá-lo Está ali o meu cavalinho E querer fugir Eu tenho a sensação Que se abrir a porta E quiser montar nele Ele vai fugir E eu estou bem tramado Deixa-me buscar dinheiro aqui 50 dinheiro Acho que não chega Vou levar estes Vou levar 150 dinheiro Porque ele vende coisas muito boas Vende estes cavalos Também vende estes cavalos Por isso eu vou comprar uns quantos Que é para o caso deste fugir Ou ter alguns de reserva Deixa lá ver Vira aqui Será que ainda está ali Ainda bem Ainda bem Ainda bem Vamos lá ver Não saias daí gordo Estou a brincar Não se chama guardar as pessoas Pessoal Pô às vezes podemos frio os sentimentos delas E isso não é bom Base na minha frente Opa Anda cá tu Vamos lá Quero-te comprar coisas Ora bem Um horse head jam Custa 137 Só para ter uma noção Isso se calhar é a única coisa Que eu quero daqui Não quero assim Uma gun Ah se calhar Pronto Já tenho uma arma pessoal Onde é que está a minha arma? Está aqui E O que a arma faz É basicamente Acho que vocês sabem O que é que uma arma faz Dispara né Obviamente Ora bem Agora acho que Quero encontrar o tal cão E depois acabamos o episódio por aqui Não ladrão ali Não quero Não gosto de ladrões Não gosto de ladrões Malditos Pá aquele gajo desapareceu Não sei se vocês repararam Opa Será que não há um cão? É o que eu digo pessoal Sempre que eu estou em off camera Vejo montes de cães Sabes uma coisa? Haha Haha Morreu Eu gostava de encontrar mesmo um cão Pá Sério que não há tal um extraterrestre? Hum Cães 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 Pá se eu tivesse aqui um bolo Fazia deste o meu servo Mas como não tenho aqui bolos Bá Bá Não tenho aqui Não vejo cães nenhum Pá Aqui Vou guardar o good Não o good on Não o good on O que aconteceu a tirar ele explode Vamos tentar Acho que é Vamos lá ver Acho que é Sei lá ver Acho que é tipo Ai não baloiça E depois explode Exato É como se fosse Ricochete e depois explode Mas agora eu queria encontrar mesmo um cavalinho Pá Ok vamos lá Vamos ver se eu encontro aqui Alguma coisa Não não vens Não penses que já vens aqui Será que há aqui cães Ei Não aquilo é um robô Hum Não Não me parece haver cães Não me parece haver cães Têm que ter muito cuidado com isto pessoal Porque se caírem E depois Se descuidam Poderá acabar mal E vocês morrerem Deixa lá ver Epá Estou com fome Calma lá Vamos comer Porque o meu boneco está a ficar com fome Vamos lá Voar Ok Não é neste episódio Que eu vou encontrar um cão Maldito cão Por isso se eu encontrar Off camera pessoal Eu domestico Atirando um frisbee Ou então Pauso o jogo lá E depois quando começar Começo nesse sítio onde encontrei o cão Vamos lá ver Ai não extraterrestre Não 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 Extraterrestre mau Sabes uma coisa Agora tenho uma pistola Sabias Agora tenho uma pistola E morres Ah pois é Pois é Não te queres meter comigo Que não tens hipótese Ok pessoal Espero Oi Espero que tenham gostado deste episódio Se sim Comentem a dizer o que acharam Deem um like Que eu Que irá ajudar muito no vídeo E comentem Obviamente Que eu dei sempre todos os comentários Favoriteem o vídeo Se gostaram imenso do vídeo E partilhem Se quiserem ajudar na divulgação do canal Meu nome é Wante E vejo-vos na próxima Peace Peace